Música Alô galera, aquele abraço chegando pra falarmos dela da Copa Sul-Americana Os potes estão definidos para o sorteio que acontece Sexta-feira da semana que vem, dia 25, a partir do meio-dia Horário brasileiro sorteio na sede da Comebol em Luque, no Paraguai Copa Sul-Americana 2022 com sete, sete times brasileiros Inter, Santos, São Paulo, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá e o Fluminense Eliminado na Libertadores da América A partir de agora, você vai saber quem poderá enfrentar a sua equipe Na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022 Fica comigo, joinha, like, like pra jogar pra cima este vídeo E também os demais vídeos aqui do Plantão do Paulinho Antes disso, pessoal, amanhã tem Grenal, fica a dica Entra no site lá, kto.com, te inscreve lá Faz teu primeiro depósito e usa no primeiro depósito o código promocional Paulinho Pra você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO A minha dica é empate no Grenal, não estou estimando um muro, pessoal Acho que os dois estão muito mal A biografia recente é ruim de Grêmio, de Inter O Grenal no Beira-Rio, ok, mas mesmo assim pra mim não dá favoritismo isso ao Internacional Estou apostando em 0x0, está pagando 6,60 mais ou menos aí Por real apostado, a minha aposta de 0x0 no Grenal Tomara que tenha gols, mas eu acho que vai ser 0x0 Kto.com, te inscreve lá e o código é Paulinho Vamos nessa então, trocando a tela Os quatro portes para o sorteio que acontece Sexta-feira da semana que vem, dia 25, meio-dia em ponto O horário de Brasília lá em LUC, no Paraguai, 7 da Comebol Vamos lá Porte 1 tem 3 brasileiros que vão ser cabeças de chave O Santos, o São Paulo e o Internacional O Santos, oitavo colocado no ranking da Comebol Independiente da Argentina, o São Paulo que é 13º no ranking O Inter que é 17º mais Racing da Argentina, LDU do Equador Lanús da Argentina e o Júnior de Barranquilha da Colômbia São os oito cabeças de chave Como é que vai acontecer? Vai ser processado o sorteio Dia 25, lá na Comebol Começa o sorteio São oito grupos, de A até H A, B, C, D, E, F, G, H Certo? Os oito grupos Vamos lá Porte 1 Bolinhas, bolinhas, oito bolinhas Aí o pessoal começou a sortear lá Bolinhas, bolinhas, bolinhas Pegou a bolinha, sei lá Pegou a bolinha, pá Internacional Aí o Inter vai para o grupo A Certo? Aí, segunda bolinha do Porte 1 Aí vem, digamos, São Paulo Porte B Aliás, grupo B Inter no... Estou simulando aqui, né, pessoal? Inter no grupo A São Paulo no grupo B Terceira bolinha do Porte 1 Santos Vai para o grupo C E assim, sucessivamente, até formarem Os cabeças de chave De A até H Depois disso Sorteados os oito Cabeças de chave Aí a Comebol sorteia O pessoal do... A galera do Porte 2 aqui Certo? Estão no Porte 2 Defensa e Justiça da Argentina Jorge Wilstmann da Bolívia Independiente Medellín da Colômbia Melgar do Peru Wanderers Montevidéu Wanderers do Uruguai Oriente Petroleiro Que é da Bolívia O La Guaida da Venezuela E União La Calera do Chile Esses oito times aqui Então, depois de sorteados Os oito times Do Porte 1 A Comebol sorteia os oito Do Porte 2 Depois, os oito times Do Porte 3 Entenderam? Porte 1 Sorteia os oito De A até H Sorteia o Porte 2 Vai incluindo lá no grupo A Grupo B Grupo C Até o grupo H Vem Porte 3 Onde estão? River Plate do Uruguai Pessoal O Atlético Goianiense Que é posição 100 No ranking da Comebol O Ceará Posição 107 Mais O Banfield da Argentina Metropolitanos da Venezuela União Santa Fé da Argentina Ayacute do Peru E o 9 de Outubro Que é do Equador Aí, sorteados os oito times Do Porte 1 Oito times do Porte 2 A Comebol sorteia Os oito times do Porte 3 Então, vamos lá Porte 3 Primeira bolinha Digamos Atlético Goianiense Você lembra que eu coloquei O Inter no grupo A Hipotenticamente falando O Inter no grupo A O São Paulo no grupo B O Santos no grupo C Como times de um mesmo país Não podem estar no mesmo grupo Na fase de grupos Da Copa Sul-Americana Por exemplo Primeira bolinha do Porte 3 Foi o Atlético Goianiense Ele vai direto para o grupo B Onde não tem nenhum brasileiro Entenderam? É assim Aí depois Sorteada mais uma bolinha No Porte 3 Ceará Aí ele vai para o grupo E Entenderam? Não pode ter times de um mesmo país No mesmo grupo Então, por exemplo Santos, São Paulo e Inter Vão ficar um em cada grupo O Atlético Goianiense e o Ceará Não vão estar nenhum dos dois Nos grupos onde estiverem Inter, São Paulo e Santos O mesmo vai acontecer aqui para o grupo 4 Para o Porte 4 Cuiabá e Fluminense Também não vão estar Em grupos onde estiverem Brasileiros É assim Entenderam? Grupo 4 Porte 4 Porte 4 Tem o Antofagasta do Chile Tem o Guaireinha do Paraguai O Cuiabá que é do Brasil Posição 253 no ranking Da Comebol Tem o General Cabageiro do Paraguai Tem o Barcelona De Guayaquil Eliminado na Libertadores da América Vem para a Sul-Americana Tem o Fluminense Que é posição 30 no ranking da Comebol Mas não está Digamos no Porte 2 Porque ele vem da Libertadores da América Então o Fluminense está no Porte 4 Universidade Católica do Equador E Everton do Chile Integra o Portante aqui O Porte 4 Entenderam? Então Mecânica de sorteio Comebol sorteia as 8 bolinhas Do Porte 1 Distribuindo Cada time Nos grupos A, B, C, D E, F, G e H Depois a mesma coisa Do pessoal do Porte 2 O mesmo acontecendo Do Porte 3 E o mesmo acontecendo Com o Porte 4 Para ter uma ideia Por exemplo Santo, São Paulo e Inter São cabeças de chave Vamos tentar simular um grupo Fácil aqui Para essa galera aqui Para esses 3 Que são cabeças de chave Por exemplo Aqui Podiam pegar Por exemplo La Guaira da Venezuela Ou Melgar do Peru Está de bom tamanho Aqui no Porte 3 Poderiam ser o que? Metropolitanos da Venezuela 9 de Outubro do Equador Por exemplo E no Porte 4 Antofagasta do Chile Guairem do Paraguai Janel Cabageiro do Paraguai Que tal? Seria uma papinha É ou não é? Concorda comigo? Ou então Um grupo mais difícil Para Santos, São Paulo e Inter Claro Aqui cada um deles Cada um no seu grupo Respectivo grupo Por exemplo Pegar aqui uma galera Mais Mais pesada Aqui Jorge Wilson Jogar na Bolívia Sempre é ruim jogar na Bolívia Por exemplo Na Bolívia lá Aqui pegar um argentino Banfield Por exemplo Até o O próprio União Santa Fe Mas o Banfield Pegaria o Banfield E aqui Pegaria quem? O Barcelona do Equador Imagina por exemplo São Paulo, Santos e Inter Um deles por exemplo Pegando Por exemplo Ou isso a mandar a Bolívia Independente Medellín da Colômbia Por exemplo Mais o Banfield da Argentina E o Barcelona de Guaiaquil Seria um grupo da morte Concorda comigo? Mas vamos trazer para que isso não aconteça Entenderam a mecânica do sorteio então? Primeira Comebol sorteia Os oito times do Pote 1 Colocando um em cada grupo Depois os oito do Pote 2 Colocando um em cada grupo Depois os oito do Pote 3 Um em cada grupo Lembrando que os brasileiros Não vão ficar no mesmo grupo Cada brasileiro são sete Então teremos sete brasileiros Distribuídos aí em sete grupos Não teremos dois brasileiros No mesmo grupo se é certo E depois então Os oito do Pote 4 aqui Sorteados, distribuídos De A até H Os oito grupos Da fase de grupos Da Copa Sul-Americana Agora tem uma novidade para vocês aí Não é só aqui Só os Potes Vou passar Onde o seu time vai estrear Por exemplo Colorados Colorados São Paulinos Santistas Que são aí Cabeças de chave Vocês sabem se O seu time vai jogar Na estreia Na Copa Sul-Americana Vai jogar em casa Ou vai jogar como visitante Então já dou informação aqui Colorados Santistas São Paulinos A estreia é fora de casa Vamos lá para a tabela? Vamos lá Tabela dos três aqui Vale para os três Para o Inter Para o Santos Para o São Paulo É a mesma tabela Certo pessoal? Aqui são datas Que a Comebol coloca como base Aqui são quartas-feiras Lembrando que A Comebol Coloca data base Quarta-feira Mas por exemplo A Copa Sul-Americana Vai começar na terça-feira Dia 5 de abril Terça-feira Tem jogo Então pode ser A primeira rodada pode ser 5 de abril Terça Pode ser 6 de abril Quarta Pode ser 7 de abril Quinta-feira Entendeu? Qualquer um desses dias aí Então Inter, São Paulo e Santos Jogam fora de casa na estreia Quer saber com quem vocês vão jogar? Aqui ó Alguém do Pote 3 Então atenção Colorados São Paulinos E Santistas A estreia acontece fora de casa Contra River Plate do Uruguai Banfield da Argentina Metropolitano da Venezuela União Santa Fe da Argentina Ayacute do Peru Ou 9 de outubro do Equador Um desses 6 times Vocês aí Colorados São Paulinos E Santistas Vão enfrentar Na primeira rodada E fora de casa Na Copa Sul-Americana Depois Tem o jogo em casa Contra alguém do Pote 4 Pote 4 aqui ó Antofagasta do Chile Guairinha do Paraguai Cabageiro do Paraguai Barcelona do Equador Católica do Equador Ou o Everton Do Chile Fechando o primeiro turno Aí Fora de casa Jogando contra alguém Do Pote 2 Pote 2 tem Defensa e Justiça Wilstamon da Bolívia Independiente Pedrinha da Colômbia Belgar do Peru Wanderes do Uruguai Oriente Petroleiro da Bolívia La Guaira da Venezuela Ou La Calera do Chile Um desses 8 aqui Certo? Inter São Paulo E Santos Pegam Na terceira rodada Depois Jogam Abrindo o retorno Fora de casa Contra alguém do Pote 4 E fazem as duas últimas rodadas Que devem acontecer Dias 18 e 25 de maio Portanto 24 Terça-feira 25 Quarta 26 Quinta Jogando aqui Em casa As duas últimas rodadas Inter Santos São Paulo Contra Na penúltima rodada Contra alguém do Pote 2 E na última rodada Contra alguém do Pote 3 Deixa eu passar agora para Atlético Goianense e Ceará Atleticanos Torcedores do Ceará aí Você acha que vão jogar em casa Na primeira rodada Ou fora de casa? Como mandantes Em casa Olha só Atlético e Ceará As datas são as mesmas Tá pessoal? Jogando contra alguém do Pote 1 Atenção hein Atlético e Ceará estreiam Contra alguém do Pote 1 Podem pegar na estreia Independiente da Argentina Racing da Argentina LDU do Equador Lanús da Argentina Ou Júnior de Barranquilha Atlético E Ceará vão pegar aqui Grupo forte Adversário forte Na verdade Na largada Em casa Mas é na largada Adversário forte Depois Pegam fora de casa Alguém do Pote 2 Na última rodada Do primeiro turno Alguém do Pote 4 E fora de casa Aí vem pra Dois jogos Em casa Dias 4 E 18 de maio Atlético e Ceará Jogam em casa Contra Na quarta rodada Alguém do Pote 2 Na quinta rodada Alguém do Pote 4 E encerram sua participação Na fase de grupos Lá no final de maio Jogando fora de casa Contra um dos times Do grupo 1 Do Pote 1 Na verdade lá Que tem os grandes times Da Copa Sul-Americana Entenderam? Finalmente agora Pessoal do Fluminense Do Cuiabá Vocês acham que vão jogar Em casa Ou fora de casa Na estreia? Em casa? Mandantes também Aqui ó Cuiabá e Fluminense Estreiam em casa Jogando contra alguém Do Pote 2 Vão lembrar o Pote 2? Atenção Ou União da Calera do Chile Um desses oito Você que é torcedor do Fluminense Você que é torcedor do Cuiabá Sabe que seu time vai enfrentar Na largada Na abertura Da Copa Sul-Americana Depois Cuiabá e Fluminense Na segunda rodada Jogam contra Uma galera aqui do Pote 1 Lembrando Não enfrentam Brasileiros Não jogam contra Santos, São Paulo Nem Inter Certo? Alguém do Pote 1 Aí volta para jogar Duas partidas em casa Na terceira rodada Contra alguém do Pote 3 Na quarta rodada Contra alguém do Pote 1 Aquela galera mais Pesada da Copa Sul-Americana E as duas últimas partidas Vão acontecer Fora de casa Certo? Cuiabá e Fluminense Jogam Na penúltima rodada Com alguém do Pote 3 Fora de casa E na última rodada Contra alguém do Pote 2 Também fora de casa Então Cuiabá e Fluminense Decidem fora de casa Nas duas últimas rodadas Vão ter que fazer campanha Até a quarta rodada Aqui ó São três jogos em casa Nas quatro primeiras rodadas Para Cuiabá e Fluminense Lembrando que De cada grupo São oito grupos Com quatro equipes Em cada chave Apenas o vencedor Apenas o campeão Vai passar para As oitavas de final Certo? Porque nas oitavas de final Teremos aí Os oito vencedores De cada um dos grupos De cada um dos grupos Da sul-americana E mais os oito Eliminados Da fase de grupos Da Copa Libertadores da América Então Ao contrário Da Libertadores Na fase de grupos Da sul-americana Só passa o Primeiro colocado De cada grupo Entenderam? Então é isso aí ó Teremos aí Um brasileiro Santos São Paulo Inter Atlético-Huanense Ceará Cuiabá E Fluminense Um em cada grupo São oito grupos De A até H Cada grupo Vai ter um dos brasileiros Os brasileiros Não se enfrentam Na fase de grupos Essa é uma regra Da Comebol Da Copa Sul-americana Sucesso aos brasileiros O sorteio que acontece Repito Sexta-feira Da semana que vem Dia 25 Meio dia em ponto Em look no Paraguai Na sede Da Comebol Isso aí Abraço Fui Tchau Tchau